O Viajante De dentro dela sai um fogo Que eu não sei como conhecer Mas ainda vou saber O Viajante o querem dizer Esses nomes na tua mochila Parecem coisas de outro mundo Onde eu nunca fui cantar Mas quero conhecer e ficar Ando com estrelas na cabeça Ando com vontade de viajar Toda noite acordo E me sinto como que grudado no chão Preciso acompanhar minha vontade guardada Preciso pôr o pé na estrada Ando com vontade de viajar Estrelas na cabeça Ando com vontade Viajar Toda noite acordo E me sinto como Que grudado no chão Preciso acompanhar Minha vontade guardada Preciso pôr o pé na estrada Oh, oh, oh Oh, oh Legenda Adriana Zanotto